É hoje no AIMB, a apuração das notas do grupo especial. Quem será campeã do Carnaval de São Paulo? Harmonia é o primeiro critério de desentate. Aqui no Bom Dia você vai ver a chegada do público, a expectativa das escolas. O coração do torcedor bate mais forte nesta terça-feira de Carnaval. Mais uma super carreta, desta vez carregando um transformador de 260 toneladas, atravessa a cidade de São Paulo em direção ao Porto de Santos. Os turistas invadiram o Nordeste neste Carnaval. Nas praias de Alagoas, o sotaque é paulista. Você vai ver daqui a pouco no Bom Dia São Paulo. Você quer saber tudo sobre Terra da Gente? Então assine a revista e ganhe um brinde especial. O livro Bastidores, com fotos inéditas dos 10 anos da equipe Terra da Gente e o DVD Grandes Pescarias. Assine já e fique por dentro de nossa história. Os maiores sucessos do cantor e compositor. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Ou eu não sei... A interpretação marcante de Zé Ramalho. Em seus papiros... CD Zé Ramalho em Foco. Cumpre já o seu. Carnaval é Globeleza. Nesta terça, vamos conhecer a grande campeã do Carnaval Paulista. A apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo. Ao vivo, nesta terça, nove e meia da manhã. Carnaval é Globeleza. Carnaval é Globeleza. Carnaval é Globeleza. Carnaval é Globoleza. 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 Carnaval é Globoleza.